Fala, fala Faustão, é um privilégio estar participando aqui do programa, principalmente com a história tão bonita que é a história do Lucas. Lucas, você é um exemplo para todos nós de perseverança, determinação, sem dúvida nenhuma é um exemplo para mim, para minha vida e para todos os meus. Parabéns, você continue sempre lutando pelos seus objetivos e o que precisar, pode ter certeza que vou estar orando e vou estar torcendo por você, tá bom? Conte comigo sempre e sem dúvida nenhuma te dar um grande abraço Rubro Negro, que eu sei que você é Rubro Negro, espero você no Maracanã. Estou esperando para te dar um grande abraço e assistir um grande jogo. Beijão, tchau, tchau Lucas, beijão Faustão, tchau, tchau. Davi, Luiz, está te esperando mesmo, viu? Porque a diretoria do Flamengo, inclusive, está te convidando, convidando toda a sua família oficialmente para você vir lá de Brasília e assistir um jogo no Maracanã. Era o teu sonho, não era Lucas? Vai realizar esse sonho aí, de pelo menos entrar no Maracanã e assistir um jogo do Flamengo. Assim, eu fiquei emocionado até sem palavras, né? Porque eu nunca assisti um jogo do Flamengo, mesmo lá em Brasília tendo alguns jogos, eu nunca assisti, por questões financeiras mesmo. E assim, gratidão, gratidão, gratidão mesmo a todos. Obrigado ao Faustão pela oportunidade, assim, a equipe de eu poder estar compartilhando um pouco da minha história, né? E de algum modo contribuir para as pessoas. Assim, eu sempre deixo um recado para as pessoas, é nunca desista dos seus sonhos. Mesmo assim, diante das dificuldades, sempre acredite em você, confie nas pessoas, compartilhe, nunca guarde, nunca seja uma pessoa, é espuma, que eu tenho o costume de falar. Que é aquelas pessoas que absorvem, absorvem, absorvem e nunca dissolvem. Então, assim, se liberte, procure atingir seus objetivos e nunca se compare. Cada um tem seu tempo e tem até uma música que eu levo para a vida, que é do Grupo Revelação, que está escrito. Que é basicamente assim, ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, pode acreditar, um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. E a sua hora chegou, Lucas. Parabéns, parabéns pela sua dedicação, pelo seu esforço. Lucas, um exemplo de ser humano, um exemplo de pessoa, de luta e de conquista. Lucas Lunes da Silva, o filho da Maria Olita e do Maurício, irmão do Ricardo, do Yuri, do Hudson e do Marcelo, que te assiste lá do céu. Parabéns, viu, Lucas? Parabéns mesmo. Parabéns mesmo.